A comunidade está em casa na aldeia Bicu-Sicrai, na doutor vai ser suco, rodilhoso, informação, subsídio, dólar, atos ida, e antes do governo informa que o governo não vai receber o pagamento. Mas o governo vai ser suco, e o pagamento da comunidade, está agora o Ministério Estatal, e a verificação, e a ficha família, e cada suco entrega a ONU. Hoje, a minha filha é suco, e o governo foi sair dia 15, e a minha filha é suco, e a minha filha é suco de 100 dólares, mas a realidade é a minha filha é suco de 100 dólares, hoje em dia 15. Mas a minha filha é suco, e a aldeia Rási, e a minha filha é suco, e a minha filha é suco de 100 dólares, a minha filha é suco, e a minha filha é suco, e a minha filha é suco e o millionário é suco e o senhor sabe a causa da causa da peng Eins. O subsídio do governo termina, a carga que tem a entrega do nosso povo. Nós somos vítimas com o coronavírus. Agora, isso é limitado. Esta emergência, nós vamos lá sair. Nós vamos lá sair para o fato de fazer tudo. Porque o processo não é, nós vamos fazer o processo. Mas, agora, nós vamos fazer o processo de afetamento. Agora, nós vamos fazer o processo de afetamento. Nós vamos fazer o processo de afetamento. Se fez suco, caminha matos da costa, até tem, tu agora, sir, se dá o que é tan informação, quando o pagamento refere, no ne é, nheu suba comunidade, ato paciência, hodihêin. Na tua informação não é lançada as mídias sociais, no dia 15, é o processo de pagamento. Na sua informação não é lançada as mídias sociais, mas não é escrita, não é o horário, não é o horário, não é o horário. Não é o horário, não é o horário. Não é o horário que eu sou o horário. O Ministério Relevante Sira, Nivea Barros, Jacinto Fouca, Xiemen.